O que é 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 Não, não, não. eu vou usar uma cor que eu vou usar 360 blue, red, purple, green, yellow purple, yellow, red é isso você vê uma cor que você vai usar você não sabe a vontade para usar um envelope De novo eu quero um o video. Essa pessoa me deu um papel de um envelope. Mas eles podem fazer isso. Pois você vai fazer na descrição do vídeo. Então, por isso você está fazendo um e-mail. Nós estamos fazendo um papel de um envelope. Você vai fazer um e-mail. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Eu te amo. Eu te amo. Oh, que bebida.